Bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os alertas sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a história do Ford Del Rey. Roda a vinheta. Legenda Adriana Zanotto Para falarmos da história do Ford Del Rey, precisamos considerar alguns aspectos da Ford do Brasil envolvendo o Ford Maverick e o Ford Corsair. No final da década de 70, a Ford estava em um momento de atualização de produtos. Em 1977, um Ford Corsair atualizado foi apresentado. Em 1979, o Ford Maverick saía de linha em função da baixa procura. E a linha Ford Galaxy e Ford Landau, que eram modelos de luxo da marca, sofriam com o reflexo da crise do petróleo de 1973 fazendo o mercado buscar carros com motores menores e mais econômicos. Isso fez com que a linha Galaxy Landau tivesse expressivas quedas em suas vendas. Para manter um modelo de luxo na linha, a Ford buscava alternativas e preparava o que seria seu médio de luxo, iniciando esse movimento em 1976, utilizando como base o Ford Corsair, o Ford Granada MK2, o Ford Cortina MK5 e o Ford Taunus MK3, numa época em que o consumo de combustível tinha passado a ser um fator decisivo de compra. Estava sendo desenvolvido um modelo posicionado acima da linha Corsair, especial, conhecido internamente como Projeto Ômega. Em agosto de 1978, a revista Quatro Rodas fez o primeiro registro fotográfico do seu protótipo inicial, que futuramente viria a ser o Ford Del Rey, em uma clínica para pesquisa comparativa realizada em um galpão de uma igreja evangélica na rua Carlos Vicari em São Paulo, conduzida pelo IPOM, Instituto de Pesquisas de Opinião e Mercado. O galpão abrigou 12 carros, dispostos em duas fileiras de seis, para exames de 2.500 convidados. Em uma das alas havia um protótipo de um Ford Maverick com linhas do Ford Corsair II e do Ford Granada, ao lado de um Volkswagen Passat, de um Opel Record, de um Chevrolet Chevette, de um Fiat Mirafiori e de um Ford Granada. Em outra ala havia um Ford Fairmont, entre um Chevrolet Opala e um Volkswagen Brasília, próximos a um Ford Corsair. Em uma sala reservada havia duas fotos ampliadas de um Ford Corsair II com uma nova capota, e ao fundo do salão um um protótipo de um Ford Corsair II com uma nova capota, ao lado de um Ford Maverick. Aparentemente, a Ford queria saber se um novo modelo, com as linhas de estilo do Ford Granada e do Ford Taunus, teria condições de conquistar o mercado. Em outra clínica, também registrada em segredo pela revista 4 rodas, foi realizada pela Ford, conduzida pela agência LPN Burke no Clube Paulistano, entre os dias 11 e 14 de maio de 1979, com cerca de mil convidados, comparando dois protótipos de um modelo Ford, um de duas portas e outro de quatro portas, com um Alfa B, com um Volkswagen Passat LS e com um Chevrolet Opala, além de um Ford Corsair L e um Ford Corsair LDO em produção na época. Esses carros eram tratados pela revista como uma reestilização do Ford Corsair. Segundo uma ficha mostrada aos convidados, o carro vinha com um motor 1.6 de quatro cilindros. Na saída da pesquisa, ao receberem da Ford uma garrafa de vinho chileno Família Amor como presente de participação, o convidado deveria optar por um dos nomes alicitados mais parecido com Fusca Brasília Alfa. As opções eram Capri, Tiara, Del Rey, Torino, Continental e Marque. Se destacou o nome Del Rey, criado pelo publicitário Mauro Salles. Na edição de março de 1980, a revista Quatro Rodas mostrava registros de um flagrante de um protótipo da Ford disfarçado com linhas com ângulos diferentes do Ford Corsair, que ela chamou de Corsair Omega, durante testes de engenharia experimental no campo de provas da Ford em Tatuí. Ainda na revista Quatro Rodas, na edição de fevereiro de 1981, uma versão pré-série foi mostrada ainda em fases finais de testes. A revista o citava como um carro status da Ford. O Ford Del Rey estava praticamente pronto para ser lançado, visando clientes do extinto Ford Maverick e visando clientes do Ford Landau quando este saísse de linha, conforme disse no lançamento o diretor de vendas e marketing da Ford do Brasil, Derek Barron. O Ford Del Rey foi apresentado à imprensa especializada em maio de 1981, na ilha de Itaparica, na Bahia, com carroceria de duas e quatro portas, em duas versões de acabamento, o mais completo, designado ouro, e a versão de entrada básica, que ficou popularmente conhecida como prata. Ele tinha um estilo mais moderno do que o estilo do Ford Corsair, na mesma configuração três volumes, com colunas laterais traseiras mais verticais, favorecendo seu espaço interno, e tinha um friso duplo de borracha nas laterais, novo conjunto ótico dianteiro e traseiro, grade dianteira com elementos verticais paralelos e para-choques de lâmina única com ponteiras plásticas. Sua campanha publicitária teve como chamada principal a frase Del Rey, questão de requinte. E foi apresentado no Salão do Automóvel de 1981. E foi apresentado no Salão do Automóvel de 1980. E foi apresentado no Salão do Automóvel de 1980. E foi apresentado no Salão do Salão do Automóvel de 1980. Ele tinha quatro metros e meio de comprimento, entre eixos de dois e quarenta e quatro, tanque de cinquenta e sete litros, porta-malas de quinhentos e setenta litros e pesava entre novecentos e oitenta e sete e sete e mil e treze quilos, dependendo da versão, conforme citado no manual do proprietário. O Ford Del Rey compartilhava com o Ford Corsair o chassis, motor, transmissão, freios, para-brisa, painel do assoalho, paralamas dianteiros, portas dianteiras no modelo duas portas, dentre outros itens. Internamente, era totalmente diferente do Ford Corsair. Tinha painel redesenhado, com tonalidades diferentes de iluminação para o fundo e os ponteiros, com iluminação alaranjada sob fundo avermelhado. Vinha na versão ouro, com um painel mais moderno e completo, com dois mostradores maiores paralelos ao centro, sendo o velocímetro à esquerda e o contagiros à direita, e mais quatro mostradores menores, dois de cada lado, nas laterais, sendo o voltímetro e marcador de temperatura à esquerda, e o manômetro de óleo e marcador de combustível à direita. Além de oito luzes espia na parte inferior, com destaque para as luzes alertas e portas abertas. E na versão básica, vinha apenas com um velocímetro, marcador de temperatura e combustível e seis luzes espia. E todos os modelos tinham botões de acionamento iluminados, sendo que a iluminação do botão dos faróis ficava sempre acesa. Tinha revestimento interno de qualidade superior em veludo, com carpete composto por fibras naturais e poliéster, dando ar de requinte e luxo ao veículo. Bancos com apoios de cabeça, para-brisa laminado, ar-condicionado com ar quente, vidros elétricos nas quatro portas com comando central na porta do motorista, espelhos retrovisores externos com comando interno, repetidores de setas sobre os paralamas dianteiros, trava elétrica central com trava de segurança nas portas traseiras, o famoso relógio a quartzo no teto, com data e cronômetro, cintos de segurança retráteis, rodas de liga leve, faróis de neblina, vidros verdes e vidro térmico traseiro, luzes de leitura, teto solar, porta-malas acarpetado, console e rádio AM FM com toca-fitas, com quatro alto-falantes. Vinha também com um exclusivo lavador de faróis, item opcional tanto na versão ouro como na versão básica. Alguns desses itens estavam disponíveis como opcionais conforme a versão escolhida. Na mecânica, vinha com o mesmo motor do Ford Corsair, com 1.555 cm³, com 66,8 cv a BNT, 12,2 kgfm de torque a BNT, e taxa de compressão de 12 para 1 quando movido a álcool hidratado, e 70,6 cv a BNT, 11 kgfm de torque a BNT, e taxa de compressão de 8 para 1 quando movido a gasolina, conforme dados da Ford do Brasil. Vinha com ignição eletrônica, direção mecânica e embreagem eletromagnética. O câmbio era de quatro marchas, com o opcional de cinco marchas e tração dianteira. A caixa de câmbio recebeu novos sincronizadores da primeira e segunda marcha, de melhor qualidade e maiores, novos comandos externos, discos de embreagem maior e novo trambulador. O carburador Weber de corpo simples e fluxo descendente, que já equipava a versão álcool do Ford Corcel, mais moderno, foi colocado também na linha de montagem conforme a demanda de suprimento. Na suspensão, sendo a dianteira independente e a traseira com eixo rígido, os amortecedores e molas foram recalibrados, conferindo um comportamento mais firme. Nos freios, com discos sólidos na dianteira e tambor na traseira, o hidrovácuo foi redimensionado, tendo seu tamanho aumentado para 7 polegadas, e as pastilhas de freio passaram a ser do tipo organometálicas, proporcionando maior durabilidade e maior segurança, e o sistema elétrico do carro foi totalmente refeito. As lanternas traseiras, por exemplo, passaram a ter circuito impresso, mais simples, funcional e confiável. O Del Rey foi concebido externo e internamente para satisfazer as expectativas do comprador de perfil conservador e maior poder aquisitivo. Com essas características, o Ford Del Rey tinha a missão de reunir economia, conforto, estabilidade e status no segmento dos sedãs médios de luxo. Diante do sucesso do lançamento do Ford Del Rey, em julho de 1981, a revista Quatro Rodas lançou uma campanha para a criação de um slogan para a revista. O criador da melhor proposta ganharia um Ford Del Rey ouro zero quilômetro, com o resultado previsto para novembro do mesmo ano. Após 36.195 cartas recebidas com frases concorrentes, cerca de 437 quilos de papel, foi escolhida a frase Para quem tem muito chão pela frente, do engenheiro Auro Atanaka, que ganhou o Ford Del Rey ouro. Em 1982, foi feita uma viagem para levantamento de um roteiro turístico da rodovia Pan-Americana, partindo de São Paulo com destino a Detroit, nos Estados Unidos, passando pelo Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Estados Unidos, por onde rodaram um Ford Del Rey ouro e um Ford Pampa, com uma equipe da revista Quatro Rodas e uma equipe da Ford do Brasil. Foram 21.500 quilômetros em diversos tipos de estradas e condições, além de diversas dificuldades, que foram cumpridos sem nenhum problema nos carros, provando a resistência do Ford Del Rey. Ainda em 1982, em sua edição de novembro, a revista publicou o resultado de um teste de 30 mil quilômetros com um Ford Del Rey a gasolina, realizado com 14 motoristas que dirigiram o carro por vários estados brasileiros em condições de consumidores comuns, que posteriormente foi desmontado e analisado pelo IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. A revista avaliou, de forma geral, que o veículo resistiu bem ao teste. Em 1982, também, a Ford foi a primeira montadora nacional a realizar um ride com veículos a álcool. Era o Ride Ford Brasil-Paraguai, onde veículos Ford Corcel, Ford Bellini e Ford Del Rey, todos movidos a álcool, foram conduzidos por jornalistas rodando 1.400 quilômetros com cada carro entre o Brasil e o Paraguai. No final de 1982, a Ford disponibilizou como opcional uma transmissão automática de três velocidades com um seletor de marchas com um console no assoalho da marca DRM de origem francesa para a linha 1983 do Ford Del Rey. Para a linha 1983, duas alterações foram feitas. O aumento em dois centímetros entre a base do banco dianteiro e a do banco traseiro e foi adicionado no contagiros uma faixa econômica pintada de verde. Foi incorporado, também, radiador de alumínio em toda a linha. Era uma transmissão totalmente modular, comandada eletronicamente, de transeixo com caixa de três velocidades à frente mais ré, acoplada a um conversor de torque, quatro embreagens multidisco e um par cônico com soldas feitas por meio de feixes de elétrons com programação de timing gear mais longo. Seu comando eletrônico era blindado, autoverificante e autodiagnosticante. A transmissão automática do Ford Del Rey foi projetada com algumas vantagens, como seu baixo peso, de apenas 53 quilos, facilidade de manutenção mecânica, a caixa não utilizava cintas, não tendo a necessidade de ajustes, tinha uma luz espia de diagnóstico no console da alavanca e um módulo eletrônico que garantia um menor consumo compatível com o desempenho, semelhante ao modelo de transmissão manual. No início de 1983, foi lançado o Ford Del Rey Scala, uma versão perua do Ford Del Rey, baseado na estrutura do Ford Belina. Estava disponível apenas na versão ouro, mantinha o mesmo padrão de acabamento do Ford Del Rey ouro, incluindo sua mecânica com o motor Ford 1.6, e mantinha o ar-condicionado como opcional. Inicialmente, a direção hidráulica não era oferecida nem como opcional. O Ford Del Rey Scala começou a ser fabricado em setembro de 1982, inicialmente apenas para exportação para a Venezuela, e trazia como modificações o banco traseiro mais confortável, cobertura de carga removível no porta-malas e bagageiro no teto. Em 1984, a linha Del Rey recebeu um novo motor 1.6. Ele tinha a designação CHT, Compound High Turbulence, ou seja, de alta turbulência composta, promovida pelos dutos de admissão e câmeras de combustão. Tinha como características melhores partidas sobre baixas temperaturas, proporcionava melhor dirigibilidade na fase fria, além de apresentar baixo consumo de combustível. Ele tinha 1.555 cm³, potência de 73 cv a BNT, 11,9 kgfm de torque a BNT, taxa de compressão de 12 para 1 quando movido a álcool, e 65,1 cv a BNT, 10,8 kgfm de torque a BNT, taxa de compressão de 9 para 1 quando movido a gasolina conforme dados da Ford do Brasil. Esse motor havia sido recém-lançado no Ford Escort e se estendeu para a linha do Ford Corcel também. Além do novo motor, a linha 1984 trouxe um novo sistema de freios de duplo circuito diagonal, com os discos ventilados dianteiros, e na traseira continuava o sistema tambor, que passou a contar com uma válvula equalizadora que impedia o travamento antecipado das rodas em situação de emergência. O motor CHT era um projeto original da Renault e foi desenvolvido e fabricado aqui pela Ford depois que essa assumiu o controle acionário da Willis Overland do Brasil em 1967 e a absorveu em 1968. Há uma lenda de que o motor CHT foi totalmente projetado no Brasil, mas na realidade ele teve participação da Ford Europa e também consultoria da Renault. Detalhes da otimização da câmara de combustão, por exemplo, foi uma consultoria da Renault. No início dos anos 80, a engenharia da Ford fez um trabalho de desenvolvimento do motor, trabalhando na melhoria do desenho das câmaras de combustão, de modo a obter melhor queima do combustível, gerando mais potência, mais torque, baixo consumo e redução das emissões de gases poluentes. Na edição de março de 1984, a revista Quatro Rodas publicou um teste com 12 veículos nacionais testados por Ayrton Senna no Autódromo de Interlagos, incluindo um Ford Del Rey Ouro, com os testes conduzidos pelo então chefe da central técnica da revista, Emílio Camanzi. Senna teceu diversos elogios ao Ford Del Rey Ouro que testou, destacando o painel de instrumentos, o acabamento e o conforto do modelo que considerou ótimo. Ainda em 1984, a Ford lançou uma série especial como versão intermediária entre a básica e a ouro, o Ford Del Rey GLX, limitado a 2 mil unidades, que foi incorporada à linha 85, que era uma versão básica com equipamentos e acessórios da versão ouro. Para a linha 1985 do Ford Del Rey, a Ford do Brasil fez diversas modificações envolvendo motor, câmbio, suspensão, sistema elétrico, acabamento e design, a fim de promover uma atualização de seu produto, o que veremos na continuação da nossa história no próximo capítulo. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história do Ford Del Rey. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Visite também as páginas Quinta Marcha no Facebook e no Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com o segundo capítulo dessa história. Até lá! E aí A CIDADE NO BRASIL